Vamos lá. Melk, eu vou fazer uma tomografia computadorizada com contraste, porém não me falaram nada relacionado ao jejum. Pergunta, eu preciso ou não preciso ficar em jejum para fazer tomografia computadorizada com contraste? Se essa também é sua pergunta, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso, beleza pura com vocês? Esse que vos fala é Melk, por isso hoje vamos para mais um vídeo respondendo o seu comentário. Lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu já penso que você se inscreva, curta, compartilhe. Não esquece de comentar se você gosta desse tipo de vídeo. Na descrição está o link do nosso site. Para quem não sabe do que se trata, nós temos uma plataforma, ou seja, um site, onde nós disponibilizamos vários cursos de tomografia, ressonância, densitometria óssea, raio-x, artigo para concurso. Tudo isso vai estar lá no nosso site, que o link está aqui na descrição. Lembrando também que na descrição está o link do artigo que nós estamos usando para trazer esse conteúdo para você aqui. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Então vamos lá. Gente, o vídeo que nós vamos tratar hoje aqui não vai ser um vídeo tão grande. É um vídeo curto, direto e prático. Relacionado a uma dúvida da nossa escrita, fui fazer meu agendamento de tomografia computadorizada de abdômen total com contraste. Porém, o médico, a recepção, falou que não precisa de jejum. De acordo com o site Interação Diagnóstica, o jejum, de acordo com os novos estudos que foram feitos, ele já não é obrigatório. Mas, se não é necessário, mas porque antigamente, antigamente era necessário. Aqui, na tomografia, diferente da ressonância, na tomografia, o jejum sempre foi orientado para que evitasse que o paciente viesse ter crise de náusea. Ou seja, para que ele não viesse vomitar na hora da injeção do contraste. Por quê? Porque se você nunca fez tomografia com contraste, deixa eu te dizer que quando o contraste for injetado, ele é injetado, tá bom? Você vai ser pulsionado. Quando o contraste for injetado no seu corpo, você vai sentir o seu corpo esquentar. Por onde o contraste for passando, você vai sentir esquentar. Esquentar não é o que vai causar queimadura. Você vai sentir esquentar uma leve queimação, mas nada que vai prejudicar o seu corpo, tá bom? E isso é muito rápido. E quando o contraste chegar na região pélvica, você vai sentir uma pequena ardência e vontade de urinar. Mas você consegue segurar. Eu tenho certeza que você consegue segurar. E algumas vezes, algumas pessoas relatam ter vontade de regogitar quando estão no procedimento do contraste. Muitas das vezes, o procedimento do contraste é até interrompido para que o paciente pudesse vir cuspir. Porque esse paciente está salivando bastante. Como ele fez o preparo do jejum, ele não tem o que regogitar. E prevendo a questão do paciente regogitar, é que se pede que o paciente faça um jejum. Esse vem ser um dos motivos. Então, por esse motivo, algumas clínicas pedem que você ainda faça o jejum. Para que evite que você venha regogitar na hora da execução com o contraste. E outras clínicas já estão seguindo esse novo estudo, que diz que não há necessidade. Mas a pergunta é, meu, que vai atrapalhar meu exame ou não vai atrapalhar meu exame? E a resposta é, vai depender de você. Por quê? Porque na tomografia, diferente da ressonância, que tem os movimentos peristálticos. Na tomografia, o scan é muito mais rápido que na ressonância magnética. A questão do jejum é basicamente para essa questão, para você não ter o que regogitar. Então, se você foi numa clínica e eles não autorizaram ou não pediram para você ficar em jejum, você não precisa ficar em jejum. Agora, se você foi numa clínica e disser que o seu jejum é no mínimo de 8 ou a 4 horas, faça de acordo com o que eles pediram. Agora, se você já teve quadro alérgico relacionado ao contrato da tomografia, é importante que você relate e informe, tanto para a área técnica da enfermagem, quanto para quem está fazendo admissão do contrato, ou seja, para o técnico que vai realizar o seu exame. Para que, assim, toda a equipe vene está ciente do seu histórico clínico. Gente, lembrando, se você já foi, já teve quadro alérgico, informe para que antes do procedimento você venha tomar um antialérgico e provavelmente depois do procedimento você venha tomar outro antialérgico. Tenho marca-passo, Melk. Posso ou não posso fazer tomografia? Pode fazer tomografia. Tudo que for eletrônico pode entrar no tomógrafo normalmente, só não pode na ressonância. No tomógrafo pode entrar normalmente. O que vai aparecer no meu laudo, Melk? Isso daí, nós já gravamos um vídeo, ele está aqui em cima da nossa playlist que você pode estar indo lá assistir para tirar suas dúvidas. Quanto tempo demora uma tomografia de abdômen total? Também nós já gravamos aqui em cima da nossa playlist, respondendo tudo direitinho para você, tá bom? Mas bem rapidamente, uma tomografia demora no máximo, no máximo 15 minutos. Eu espero ter conseguido responder o seu comentário, ter conseguido tirar a sua dúvida. Se eu não consegui tirar a sua dúvida e você não entendeu nada do que eu disse, deixe aqui no comentário, que eu volto para tentar explicar de uma outra forma que você possa entender. Então é isso, gente. Eu peço que você me siga no Instagram, MelkPureza. Segue também lá, Radiologia de Sucesso. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho